Não é fácil alguém como eu, com o comportamento que eu tenho adotado na minha vida toda, chegar a esse ponto. Agora eu acho que chegou a uma situação que não tinha outra alternativa e assim fez como prevê a lei. Os processos vão para serem julgados. Cada um tem a liberdade total de emitir o seu voto. Agora, eu dou meu voto, não é obrigado a ser seguido por ninguém, ninguém é obrigado a me seguir, ninguém é obrigado a provar aquilo que eu penso. Cada um pensa da sua maneira. Agora, abdicar da minha maneira de pensar ou me intimidar é complicado para mim. O que eu estou fazendo aqui? Eu sou o que? Julgador? Ou o que eu sou? Eu sou apenas um magistrado obediente ao que se quer que eu faça. Então, o que eu vou dizer? Eu acho que o governador pode ter as razões dele, pode ter a suspeição dele em relação à minha pessoa, até o direito dele. Porque você está entendendo, querer fazer juiz de valores em relação ao que ele pensa. Eu tenho apenas que cumprir o meu dever como conselheiro do Tribunal de Contas. Se isso implica em incomodar alguém, eu lamento. Mas tudo aquilo que eu faço, eu faço mediante o embasamento de alguma coisa que venha ao meu conhecimento.